Você que nos acompanha de todas as partes do mundo, vai começar mais um grande espetáculo, assim esperamos, tá chegando a hora, você não pode ficar de fora dessa, venha com a gente na tela da EA Sports, jogo ao vivo exclusivo, muita emoção prometida, é daqui a pouco, opa, vamos nessa, tá tudo pronto, pra mais um grande jogo, assim esperamos, no campo e na cabine, eu sou o Guga Vilani, venha comigo. E comigo na missão, Caio Ribeiro, nosso comentarista, e que partidaça esperamos hoje, a atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. Eu sou um cara otimista, tô sempre assim, Vilani, acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. Escalação confirmada, na tela, olha Caio, é um 4-5-1, conta pra gente. Ele tá querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo. Olha só o desempate! Gol! Pra jogar mais tranquilo, a partir de agora eles passam a frente no placar. Eu confirmo, placar 1-0. Teve desvio, é arremesso. Bola alçada na área, pelo alto. Dividida na bola. O árbitro preferiu dar vantagem no lance, ele viu a falta, mas não deu. Medida de bola em profundidade. Pega o goleiro. Atenção, cobrou, joga na área. Saiu decidido no escanteio, fica com a bola no chão. Aí, a chapa esquenta! Perdeu! Que chance incrível, Caio! Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol pra empatar o jogo e começar a pensar na virada. Boa progressão, ataque. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. A volta do que não foi, evitou a saída no limite. E a bola muda de lado. Atenção, pode ser agora! Gol! Pra empatar o jogo, tudo igual! Olha aí o replay. Tava na cara que iam fazer esse gol. A pressão em cima da defesa tava enorme. Um a um no placar, jogo aberto! Vem com a bola no pé. Lança por cima, lance perigoso. Pega na trave! Morreu! Que lance! Fim do perigo! Sobra campo, vem o contra-ataque. Dá um bico no contra-ataque que parecia bom. Recuperação da posse. É da defesa. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Tá aí, apito final.